E já começamos o Cidade Alerta de hoje, movimentando as nossas equipes por todo o Estado. Já estamos aqui com ele, Juno César, direto do norte do Estado, para falar de um caso, de uma confusão, na verdade, que aconteceu em Massaranduba. Um homem levou cinco facadas e, momentos depois, o suspeito de ter dado essas facadas na vítima acabou sendo agredido pela população. Juno, explica os detalhes dessa história pra gente. Muito boa noite pra você. Muito boa noite a você, Felipe, e a todos que estão acompanhando o nosso Cidade Alerta Santa Catarina. Desejamos, desde já, uma ótima semana de trabalho. Pois é, Massaranduba, conhecido por ser um município muito pacato, muito tranquilo. Mas, neste fim de semana, a confusão aconteceu em um estabelecimento comercial. Nesse estabelecimento, estava um rapaz de 31 anos de idade. Chegou um outro, invadiu o estabelecimento com uma faca na mão e deu cinco facadas na vítima. Este homem aí, de 31 anos de idade. A vítima levou, pra você ter uma ideia, uma facada no pescoço, duas facadas na cabeça, ainda uma facada em cada braço. Não satisfeito, quem deu a facada viu que o cidadão se jogou no chão ali, começou, claro, a agonizar bastante e fugiu do local. O corpo de bombeiros e polícia foi acionada, de imediato as forças de segurança chegaram e conseguiram, então, salvar a vida desse homem que tomou as facadas. A vítima que tomou as facadas foi encaminhada ao hospital e não corre risco de vida. Ele está sendo tratado nesse momento. A partir daí, a polícia militar já começou as rondas, né, pra tentar localizar quem seria a pessoa que acabou atacando essa vítima. A polícia teve as informações, descobriu quem era a pessoa. Foi até a residência, não encontrou. As rondas continuaram e a polícia localizou, então, esse homem que cometeu essa tentativa de homicídio com o braço quebrado e com o rosto cheio de hematomas. Isso porque, segundo informações, alguns populares mesmo resolveram fazer justiça com as próprias mãos e acabaram batendo, espancando, esse rapaz que cometeu a tentativa de homicídio. O rapaz que estava com o braço quebrado, inclusive muito machucado, estava jogado em uma área de mata e os policiais precisaram fazer o resgate dele. Ele foi encaminhado ao hospital, onde permanece internado. E depois que receber alta, vai ter que responder pelo crime de tentativa de homicídio. Uma situação bem diferente que aconteceu dentro de um estabelecimento comercial nesse fim de semana em Massaranduba. Volto com você. É realmente uma grande confusão, uma grande confusão. E agora a Polícia Civil deve investigar todos os detalhes dessa história.